Uh, uh, look, see I remember when I met you as a sophomore Started out as friends, but I knew that we would want more Hit your favorite restaurant Inocente Eu sou inocente Inocente Eu sou inocente Eita, sou a música medu, hein? Eita Ah, perdi, ah, atira, atira, atira Atira, 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 atira Aí, provei que eu sou inocente, tá vendo, Verde? Tinha um cadáver ali Como é que é? Eu também sou menina Laranja não é, ó Viu de escolha, me viu fazendo asteroide E viu que não sou Eu não sou, eu sou inocente Lá no combustível É, lá no combustível Realmente eu passei pelo, pelo, pelo cadáver E não relatei Porque o reator tava em emergência, né? Falta 10 segundos Por isso que eu não relatei Mas, né? Eu acho que seria mais inteligente Eu ter relatado Porque aí, entendeu? Meio que zerava o reator Eu acho Não tenho certeza É, não sei Não sei, não sei de nada Sou inocente Sou inocente Carrega, carrega, carrega Pronto, carregou Meus efeitos especiais são supintas Eu sou o mestre do efeito especial Vou morrer Vou morrer 6, 1, 2, 3, 5 Aí, agora não pôr Corre, né gato Corre, né gato Corre, corre, corre Seve nas cadelas Ah Ah, tá Agora Nós vamos Para o É o ringue da É o ringue da Muerte Da muerte É o ringue da muerte Mó concentração de cadáveres Nossa, esse rosa tá me seguindo, cara Velho Esse rosa, cara Não, velho Não, não, não Esse rosa Esse rosa Não, velho Agora tem que ir lá nas armas Eu achei que tinha como O que eu vou fazer aqui O meu mouse aqui em cima do report Porque se eu achar um cadáver Eu já denuncio, entendeu? Não sei de nada Sou inocente Tem um cadáver aqui? Ah, não, cara Tá de brincadeira Ih, tá de brincadeira With me Ciano 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 na navegação Ciano Não 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 Vinha do reator Pela cafeteria E fui Navegação Não Vinha do reator Pela cafeteria E fui navegação Não Vinha ninguém Pelo menos eu fiz o meu trajeto Vinha do reator Fui pra cafeteria E navegação Não Vinha ninguém Não sei Não sei de nada O rosa Tá estranho O rosa tá estranho Eu não vou comentar Porque eu não quero fazer intriga Não quero fazer intriga Porque pode ser que não seja, né? Pode ser que ele tava só fazendo ali As tasks, né? Então Não vou comentar nada Não vou falar nada Não vou falar nada O preto votou no branco Isso aí não Isso aí não Isso aí não Isso é um detalhe Isso é um detalhe Ainda tem dois Eu acho que eu vou morrer É o preto É o preto Você vê? É o preto Vou correr Corre, corre, BR Corre, BR Corre, corre Surera, surera A mafiação Terminei todas as minhas tarefinhas Todas as minhas tarefinhas Eu mesmo que eu tenho Tudo que eu tenho que fazer Nossa, cara Bem que eu desconfiei do branco, cara Eu desconfiei Porque assim Não, esse branco tá parado aqui me olhando Isso aí não É, sei não Sei não Tá muito suspeito isso aqui Muito suspeito Pena aqui O quanto que já gravou Eu sou donato pra esquecer Esquecer das coisas Quem é meu inscrito Sabe Quem Participa das lives comigo Sabe O cara O cara Acabou de me matar Acabou de me matar Já esqueci Já esqueci Quem é o condenado Entendeu Eu tenho memória Assim de ouro Tem dois cadáveres aqui Não, não tem dois cadáveres não Tem dois presuntos com pernas Essa é a definição Dois presuntos com pernas Agora arrumar no dois Tem coisa no storage pra fazer Então bora no storage Bora, Ciana Ciana Tá demorando muito aqui Vai, prove Eu acho que o Ciana Tá fingindo Eu acho Que o Ciana Está fingindo TESC Enrolou Muito No Combustível Enrolou muito No combustível Eu tenho TESC Para Provar Eu tenho TESC Pra provar Quem Fizer Ver O que eu Fazendo Me segue Me segue Eu sou inocente Entendeu Eu sou inocente Eu vou botar no Ciana Porque ele está esquisito Eu sou inocente Amarelo Vai me seguir Depois eu sigo Eu sigo e morro Viu aí Vendo aí Vai me levar pro cheiro do queijo Vai me levar pro cheiro do queijo Cheiro do queijo Não vai morrer Tem um impostor sobrando Eu tenho coisa pra fazer aqui Tem coisa pra fazer aqui Quem quiser me segue Eu estou fazendo Entendeu Ó Estou fazendo Quem quiser Que venha fazer Que venha aqui me seguir Cadê o amarelo Cadê o amarelo Não sei Cadê o amarelo Prito Preto Peguei no flagra A segurança Viu aí Eu sou inocente Eu sou ninja Ninja Gaiden Peguei o cara no flagra Peguei no flagra E saiu Não aguenta pressão Se vocês gostaram De mais um vídeo De Among Us Estou querendo fazer vídeos Mais curtos Do que Os que eu estava fazendo antes Espero que vocês gostem Desse novo formato Um pouco mais curto Se vocês gostaram Deixem aí Um gostei Um comentário Se inscreve no canal Que ajuda muito mesmo E é isso Vou indo nessa Valeu Tchau Tchau